Fala Chico, boa noite, aqui é o Emerson, falo aqui de São José, Santa Catarina, é um prazer estar no teu canal mais uma vez, e queria fazer uma pergunta para você, o que você faria se fosse você, o que acontece, eu tenho uma DAFRA NH190 há 3 anos, vou vender ela agora ou final de ano, por isso é a minha pergunta, seria pela questão de venda, porém, essa venda depende de uma outra moto que eu vou adquirir, certo? Então, pensei muito sobre a Dominar 400, já tinha tomado minha decisão, porém, por ela ter lançado o modelo Flex lá fora, eu pensei em esperar ela vir Flex, para mim, comprar já ela no jeito, prontinha, e também a questão do ano, né, 24, 25, esperar virar essa venda, Esse jogo aí, né, de 23, 24 para 24, 25 também seria outra coisa, outra opinião, outra ideia, né, mas o problema é que está vindo muito moto boa no mercado também, das 400 cilindradas aí, né, então, seria moto mais para passeio mesmo, só que eu estou numa dúvida gigante, cara, não sei se eu vendo a minha moto agora, E aplico meu dinheiro, e espero o momento certo para trocar de moto, ou se eu espero até final de ano, aguento mais um pouquinho, e... E daí sim, vendo a moto, na mesma hora já vou lá e já compro ou pago a moto à vista, né, atualmente eu tenho em torno de 25 a 30 mil para gastar, então, mais de 30 seria inviável, Então, sei que as motos aí, que estão no mercado aí, passam de 30, né, as Ontis, BMW, G310, enfim, queria saber sua opinião, o que você faria, lembrando que eu não trabalho com a moto, eu não preciso me deslocar, e tenho carro também, tá bom? Então, é isso aí, Chico, obrigado, desculpa o áudio longo aí, valeu. Ei, meu, só um beijão para você, eu vou aproveitar isso aqui para fazer um corte, que seu comentário, ele serve para mim, serve para vocês todos, e para quem está agora, nesse momento positivo do mercado, de muitos lançamentos, muitas opções, muitas motos legais, e eu acho que vale a reflexão em relação a isso, tá? Comprar agora ou esperar? E aí, a primeira coisa que eu preciso falar para todo mundo, é a prática do consumo consciente, são as três regras de ouro do consumo consciente, que eu falo há tantos anos aqui no canal, primeira pergunta, são três perguntas, as três regras de ouro, são três perguntas que você vai fazer a si mesmo, antes de tomar a decisão de compra, de qualquer coisa, pode ser de uma barra de chocolate a uma moto, e aí você vai fazer a primeira pergunta a si mesmo, eu preciso de uma moto, pode ser qualquer coisa, eu preciso de uma moto, primeira pergunta, segunda pergunta, eu tenho dinheiro para pagar a moto e para mantê-la, terceira pergunta, eu preciso dessa moto agora, se der não, para qualquer uma dessas perguntas, independente da ordem, basta um não, não compre, funciona, 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 funciona para mim, funciona para qualquer um, é o melhor exercício para você tomar uma decisão, porque você vai fazer uma autocrítica, vai fazer uma autoanálise, e você vai entender a sua necessidade com essas três perguntas simples, então a primeira coisa que você tem que já se perguntar, tá Emerson, e é uma pergunta muito pessoal para cada um, então essas três regras de ouro funcionam muito bem para absolutamente todo mundo, preciso da moto, tenho dinheiro para pagar e para mantê-la, preciso agora, ora, essa última pergunta é matadora, porque às vezes você diz sim, eu preciso, dois, sim, eu tenho dinheiro para manter e para pagar, mas aí vem a última, eu preciso dela agora, nesse momento, não, não preciso agora, eu posso esperar, então, não compre, dê um não, e o não é independente da ordem, pode ser o primeiro não, acabou, pode ser o não do meio, acabou, e aí, se der sim para todas, vamos supor que dê sim para todas, e você pensa, tá, eu preciso agora, eu tenho dinheiro para pagar e para manter, e eu preciso da moto, beleza, só que é o seguinte, Emerson, nesse momento, mesmo dando sim e você querendo comprar, esse não é o momento que eu recomendo a todos a comprarem, a não ser que tenham a noção plena da escolha, e aí vem mais um ponto, além do consumo consciente dessas três regras, vem mais uma questão, que é de suma importância, a proposta, qual é a proposta do uso da moto, é uma das principais questões quando você vai escolher uma moto, porque moto, como eu digo aqui, eu digo para todo mundo, e eu que sempre falo aqui no canal, moto é proposta, e é bom porque isso reverberou, tem um monte de canal usando esse argumento meu, esse termo que eu criei aqui, moto é proposta, eu vejo um monte de canal usando isso, eu fico muito feliz, porque provavelmente esses canais me assistem também, e eu conheço esse termo aqui, essa frase que eu fiz um vídeo, sempre reverberando isso aqui nas lives, e eu fico muito feliz de ver outros canais reverberando, e passando para os seus respectivos inscritos, esse ensinamento, eu não digo nem de uma forma soberba, mas eu fico feliz, porque o meu trabalho está funcionando, e está reverberando para outros canais reverberarem para os seus públicos, então é esse tipo de legado que eu quero deixar, é o legado de fazer a conscientização das pessoas, do consumo consciente, de entender que a moto é proposta, e proposta pode ser muito pessoal, muito particular, para algumas pessoas a proposta da moto é trabalho, para outras é lazer, e para outras é o deslocamento, puro e simples, a moto é uma ferramenta para deslocar, a moto é uma ferramenta para trabalho, ou a moto é uma ferramenta para o prazer, então quando você descobre qual é a proposta da moto, a moto vai ser mais fácil para ser escolhida, se você está ainda meio perdidão, meio perdidona, qual é a proposta? Então espera mais, não é o momento de escolher, mas se você já fez as três regras do consumo consciente, deu sim para tudo, você já sabe qual é a proposta da moto, se é para trabalho, se é para lazer, ou se é para deslocamento, no caso do Emerson é para deslocamento e lazer, agora vem a parte de escolher as motos, só que muitos desses lançamentos não estão disponíveis, existe um hype criado por nós aqui, criadores de conteúdo, e pelas montadoras, esse hype ele força você a ter a ansiedade de adquirir o produto sem a necessidade, e até porque as montadoras não tem os produtos ainda pronta entrega, e essa é a pegadinha do malandro, das montadoras, e de nós criadores de conteúdo que geramos esse hype, a gente gera isso, esse desejo, esse fomento de vocês consumirem, é nosso papel em alguns casos, mas eu tenho um papel meio duplo nesse caso, porque eu gero, eu fomento, mas ao mesmo tempo eu estou aqui dizendo, mas pense, é isso que você quer? Então tenha um autocontrole, domine seus instintos, e a síndrome do fufu formigante, use fufu mental. Então, você tendo autocontrole e entendendo o que passa no mercado, e entendendo que as montadoras elas criam esse hype, você vai esperar, você vai observar, porque vamos lá, Emerson, se você observar as Zontes, a Zontes acabou de ser lançada agora no final de abril, se você for em qualquer concessionária, essas motos ainda no dia 30 de abril, que eu estou falando isso, elas não estão disponíveis, você não vai comprar, você vai reservar, mas você não vai comprar. E aí o que acontece? Aquele hype, aquela loucura, e aí você vai ficar esperando, e a montadora vai ficar entregando a conta gota, gerando aquela... Geralmente as montadoras fazem isso, e tem gostado de fazer isso, geram a escassez artificial, eu sei que é um termo redundante, gerar a escassez artificial, mas eu preciso usar um termo redundante para vocês entenderem, é uma escassez artificial, gerada pelas montadoras, então eles criam um hype, entregam poucas motos para as concessionárias, para gerar uma escassez, e aí quando você gera uma escassez, e uma alta demanda, você gera valor, e as pessoas acabam pagando qualquer preço que a montadora botar, e que o concessionário botar. Então o que é o certo? Começou a ver o hype? Retraia, recue, faça, retraia, espere, deixa o dinheiro aplicado, espera seis meses, deixa lá, enferrujar. E aí você observa, não tem moto para pronta entrega, ou pelo menos para entrega em 30 dias, com preço, você entregando o dinheiro lá do calção, você sabendo quando vai receber, e quanto vai pagar, sem esse papo de preço futuro, a não sei por quanto é que vai chegar, ou não sei quando vai receber. Se você tem a certeza de quanto você vai pagar, e quando você vai receber, compre, beleza, escolha a sua moto. Mas a maioria das montadoras, ainda não tem as motos a pronta entrega, mesmo, você vai lá, eu quero comprar, tome aqui o Pix, eu me dei a moto aí, ativa a moto, daqui a 48 horas eu pego. Por exemplo, linha Triumph 400, se você chegar na concessionária Triumph, por mais que tenha uma pessoa ou outra, dizendo, ah, mas já estão entregando, mas se você for lá, numa concessionária Triumph, eles não tem como entregar a moto pra você. Eles vão dizer, olha, daqui a 30 dias, e você vai ficar na fila. Não fique, deixa lá, deixa passar 6 meses, deixa passar um ano, paciência. Deixa a galera, deixa os emocionados comprar antes. Se você for nas Onts, mesma coisa. Então a gente está falando de Zonts, e são ótimas as motos, todas são incríveis, todas são ótimas. As 400 da Triumph, ótimas. Super Meteor 650, ótima. Também não tem pra entrega. Você vai ficar na fila, ainda vai ficar na especulação, lá no hype, e na escassez artificial, criada pela Royal. E a gente cai nessa, gente. Então qual é a minha orientação pra vocês? Deixem seus dinheiros, o dinheiro de vocês, aplicado. Observem o mercado. Se a concessionária tiver a moto pronta entrega, ou num prazo, viável pra você que vai comprar, e garantindo o preço combinado, que você combinou lá na hora da compra, no ato do calção, beleza. Você sabendo quando vai receber e quanto vai pagar, tá tudo certo. mas se você não sabe quanto você vai pagar e quando você vai receber e ainda ficar na fila, espera, deixa pra lá, deixa pro ano que vem. Então, a partir de 2025, primeiro trimestre, a situação vai ficar melhor ainda. Por quê? Explico. Teremos as Onts já mais estabelecidas no mercado, ou seja, toda a linha 350, mais estabelecida, muito provavelmente, as Onts vai estar em desespero, tentando vender as motos, porque vão gerar uma escassez agora, não vai dar certo, e a galera vai recuar, e eles vão ter um monte de moto pra vender. É o que vai acontecer lá pro ano que vem, em 2025. As motos são boas, tá? Mas as Onts vai fazer isso, muito provavelmente, vai gerar uma escassez, a galera vai recuar, eles viram, eles vão ver que a galera não vai comprar, e provavelmente vão aumentar o preço, a galera não vai comprar, eles recuam, aí eles, não, não, venham pra cá, podem comprar, temos um monte de moto aí, eles começam a entregar as motos pras concessionárias. Vai acontecer isso, lá em 2025. Royal Winfield, Super Meteor 650, mesma coisa, a Royal vai gerar uma escassez agora. E aí, o que vai acontecer? Os trouxas vão comprar, não tô dizendo que o trouxa, a pessoa que compra a moto no lançamento é trouxa, mas os trouxas que vão pagar ágil, não as pessoas que vão comprar a moto no lançamento, que eu vou estar sendo injusto, chamando de trouxa, eu não acho que é trouxa. Você que tá comprando a Super Meteor no lançamento, eu não tô chamando você de trouxa, eu tô chamando de trouxa um emocionado que compra a moto pagando um ágil, só pra mostrar pro vizinho, esse é o trouxa. Mas você que tá comprando no lançamento, você não é um trouxa. Mas se você pagou ágil, você é um trouxa. Então, os emocionados que vão comprar no início, eles vão comprar. Aí o hype, ele dura seis meses da Super Meteor, eu garanto a você que tá aí. Final do ano, essas motos não tá lá já nas concessionárias de boas, você vai bater na concessionária da Royal, vai dizer, eu quero uma Super Meteor, ele vai dizer, não, beleza, daqui a 15 dias tá aqui, então eu tenho aqui, é pronta entrega. E aí, arrefece o hype. E aí você vai comprar sua moto de boas. Como aconteceu com todas as motos da Royal. Todas foram assim. Todas. O brasileiro é um povo fácil de enganar. E aí, vamos pra Triumph, a mesma coisa. Mesma coisa. Fica aquele furor, aquele furor, aquele hype, a galera loucona. Ah, meu Deus. É a mesma coisa. Daqui a pouquinho as motos vão estar lá na Triumph, à disposição. São ótimas motos. Vão estar lá, disponíveis. Você vai comprar, ou esperar chegar as motos em 30 dias, o que quer que seja, ou vão receber a moto depois de ativada, 48 horas depois. Tá tudo certo, gente. E aí vem mais uma moto no final do ano, provavelmente será anunciada, a Himalayan 450, que vai ser também um marco pra Royal. Porque a moto, ela tem um painel excelente, ela tem 40 cavalos, é a evolução da Himalayan. É uma moto que pra muitos vai fazer sentido, porque é uma moto que ela não vai ser uma moto cara, ela vai ter um preço ok, e ela vai atender a muita gente, porque ela é uma trail. Alguns lugares, essa moto, a gente não sabe se ela vai ser proibitiva ou não, por causa dos amigos do alheio, a gente não sabe, mas vai fazer sentido pra muita gente essa moto. A Himalayan, assim como a 411 faz. Mas ela vai ser um sucesso também, mas ela provavelmente só chegará no terceiro mês de 2025. ou seja, primeiro trimestre, a Royal, ela deve anunciar a Himalayan, Royal Brasil, ela deve anunciar em dezembro. Último trimestre, entre outubro e dezembro de 2024. Mas sabe quando essa moto vai chegar de fato no concessionário? Março de 2025. É uma aposta, é uma especulação, mas vendo a situação e como a Royal tem se atropelado, provavelmente isso vai acontecer. Por exemplo, a própria Super Meteoro, ela vai ter chegado em março. foi anunciada agora em abril. Entendeu? Anunciaram agora em abril, deu no que deu e só vai chegar nos concessionários junho e julho. É a mesma coisa em Himalayan 450. Então, pra você que é ansioso, você vai ter que fazer um trabalho de terapia, buscar terapeuta, psicólogos, psicólogos de plantão aí, busquem psicólogo, busquem terapia. Eu não estou sendo irônico, eu estou falando sério, deixem o dinheiro de vocês aplicado, porque se você não tem paciência, você vai se dar mal, você vai comprar, vai se arrepender e perde dinheiro. Vai acontecer o que acontece hoje com o pessoal que comprou os Zontes 310 e se arrependeu. Vai vender Zontes a 20 mil reais. É isso que está acontecendo a galera de Zontes 310 que quer vender. Alguns já venderam. Estão venderam a 20 mil reais, uma moto que pagou 30. É isso que você quer? Então quem observa, quem é um bom pescador, ele sabe a hora de jogar a isca, o anzol, para pescar o peixe, o bom peixe. Então você vai ter paciência, você vai observar. Então nesse momento, esses grandes lançamentos, as motos legais, Zontes, Triumph, a linha 400, a Super Meteoro, vai ter a Shotgun, provavelmente ainda vai ser lançada no segundo semestre, vai ter a Himalaya anunciada no final do ano. Todas essas motos, elas só estarão estáveis no mercado, a pronta entrega, não é bem pronta entrega, mas mais acessíveis para você comprar no concessionário. No segundo semestre de 2024 para o primeiro semestre de 2025. Agora, nesse primeiro semestre de 2024, vocês vão ver só hype, loucura, insanidade, emoção. Emocionados comprando e pagando ágil, emocionados dando mil reais lá na fila que virou uma renda extra para concessionário dando mil reais ou mais, às vezes tem concessionário pedindo três mil reais para ficar na fila, sendo que você não sabe quando vai receber e quanto vai pagar preço futuro. Então, esses emocionados, eles estão fazendo a fila e gerando alegria para os concessionários, porque os concessionários, eles pegam esse dinheiro e alavancam, botam lá na aplicação para rentabilizar para eles. Mas a galera que fica na fila acha que só está perdendo dez reais, mas é porque não sabe como é que funciona o sistema financeiro em benefício próprio, mas prefere dar dinheiro para concessionário. Então, você que está aí, que tem consciência, que entendeu o consumo consciente que eu falei primeiro, a proposta da moto, dá valor ao seu dinheiro e está entendendo o mercado, como eu falei, com esses lançamentos ótimos das Zontes 350, Super Meteor, Shotgun que vem aí, as 400 da Triumph, a Eliminator da Kawasaki, olha quanta moto legal que vai chegar aí, todas de baixa, menos a Super Meteor, todas de baixa cilindrada, com exceção da Shotgun e da Super Meteor que tem média cilindrada. Até a Himalayan 450 também será de baixa cilindrada, todas na faixa aí, entre 30 e 40 mil reais, com exceção da Eliminator que deve chegar entre 40 e 45. Espere, observe. E aí eu falei lá no início que eu estou incluso nisso. Sim, eu estou pensando também em adquirir. Eu vendi tudo, meu, todas as minhas motos, para alcançar outros objetivos. E eu tenho uma necessidade de ter uma moto para viajar. Então, eu estou de olho numa moto. Eu estou de olho numa Triumph. Eu quero uma Triumph. Eu já falei para vocês do meu desejo de ter uma Tiger. Mas por que eu não compro agora? Porque eu estou observando. Quero ver se a Suzuki oferece um valor legal para eu pegar uma V-Strom. Eu quero ver se a BMW tem alguma coisa legal. Não sei. Quero ver se a Triumph continua com os preços atrativos. Se vai melhorar. Se vai ter alguma coisa legal dentro da categoria que eu quero de moto para viagem. Se a Yamaha vai anunciar uma Tracer 900 atualizada. não sei. Então, eu entendendo isso. Eu estou aguardando. Igualzinho ao que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, quem tiver paciência, quem observar o mercado não for emocionado e estiver com dinheiro. Eu sei que não é todo mundo que tem dinheiro guardado. Mas quem tiver com dinheiro aplicado, guardado, espere. Você vai comprar a moto. Temos hoje várias opções legais. Mas se você for na emoção não seguir todas essas orientações do consumo consciente, as três regras, a proposta da moto e entender todo esse panorama de lançamentos e a escassez artificial gerada pelas montadoras, você vai ser pato para as montadoras. Você vai ser um pato. Você vai cair nessa. Por isso que eu digo o consumidor ele tem um poder na mão. Se cada um de vocês praticasse isso de forma consciente, sem emoção, as montadoras estavam lascadas. eles nunca iam praticar fila, ágil, colocar o preço que quer. E é esse meu trabalho, meu legado é esse, é fazer um vídeo desse, fazer um corte desse, falar para vocês, é o que eu faço todo dia, lanço todo dia, de forma incansável eu vou continuar falando isso. Até o dia que eu não vou fazer com que todo mundo faça isso, mas se cada mês eu pegar 10 pessoas e essas 10 pessoas por mês pensarem assim e não comprarem as motos, eu vou fazer um rombo em cada montadora. Porque cada moto dessa, o ticket médio de cada moto dessa é de 30 mil reais, 20 mil reais, não são 30, 20 mil reais. Aí eu estou tirando 10 pessoas por mês, é pouco, eu alcanço mais, eu alcanço pelo menos umas 100, mas vamos botar 10. 10 pessoas por mês num ticket médio de 20 mil reais. Imagine no ano quanto é que eu dou um rombo em cada uma dessas montadoras que eu citei, não é uma só não, Triumph, Kawasaki, JTZ, Royal, todas essas que eu citei aí, cada uma delas. Então eu sei o poder que eu tenho em falar para vocês e orientar, e se cada um de vocês passar para mais 10 pessoas, você multiplica por mais 10 de cada um desses 10. Gente, dá para fazer um estrago. Então vocês são multiplicadores, multipliquem esse pensamento para cada um que você conhece, façam a multiplicação, e aí dessa forma, e não é utopia não, funciona, só mandar esse vídeo para seus amigos que eles vão entender a proposta e vão simplesmente acalmar e dizer assim, não vou fazer isso, eu não vou ser pato para a montadora, eu vou esperar. eu quero ver baixar a poeira, a montadora entregar a moto, deixar a moto lá na concessionária, ou pelo menos num prazo de entrega de 15 a 30 dias, eu quero a moto e vou pagar por isso e está tudo certo. Vai ficar na fila, esperando a montadora construir a moto lá na Ásia? Negativo. Ela vai construir a moto para separar no CKD, para mandar para cá, para montar a moto para o Brasil para você receber via transporte? Já pensou quanto tempo você demora para receber essa moto? E ainda deixando seu dinheiro lá na concessionária para o concessionário trabalhar seu dinheiro? Pense nisso. Não seja pato. Tchau, Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto